Olá, eu montei um time elétrico, vamos ver se vai ficar do balacobaco, tem que separar aqui, a box tá ficando cheia, acho que vai ficar bem legal cara, tô bem animado com esse time, eu não vou levar ele, vou levar esse garotão aqui, isso aqui também pra descer a porrada, ih, eu queria levar ele, mas vou levar, que merda, ele tem um levitate, que é legal, só que eu não acertei a nature dele, então vou levar ele, brincadeira, é porque ele já não tem o ataque muito elevado, eu vou começar com Bolt nível 4 mesmo, a gente vai fazer canto, tá, vou fazer canto, e vai ser do caramba, Sabrina? Ih, easy, muito easy, só se é o Alakazá mais rápido, cara, a Sabrina é muito, eu acho ela muito sexy, essa versão dela é adulta, eu acho que eu morri, né, caralho, que crítico, sensacional, mirror coach, eu não tô com flash que não, e aí eu tô com flash, bom, se eu não me bater, eu ganhei também, ah cara, partida tava ganha, acho que é o ritmo escroto, cara, ué, super effect, pera, ah cara, nossa, que vergonha, ele tá com um lutador, ah tá, que bizarro, velho, porra, mas aí, me complica, não, legal, mas, vamos de novo, rica é a Sabrina de novo, eu perco, legal, ele tá com um lutador, não tinha, percebido isso, ok com, bró, ele nem tem golpe de lutador, né, depois eu coloco um, brick break, pra ele, sei lá, Arcanine, acho que dá pra acertar, hein, não dá não, deu, tchau, acabou, acabou, para todo mundo, na verdade não, né, o, Tandros não é tão rápido, assim não, é Blaine, não deu, Janine ganhou da Erika, Michio do Giovanni, é, faz sentido, ah, ok, logo com, o, o Brick, o Brock, cara, agora que eu percebi, que na verdade ele tem um último Brick, Onix, eu vou dar um Dark Pulse, porque, pode dar Flinch, e aí a gente só, ah, eu podia ter setado, velho, acho que ele não tem nada pra me bater, hein, realmente, ele não tem nada pra me bater, oh, tem sim, bom, ganhei, 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 e, porra, botar o Onix Solid, acelerou o Rock, é, doença, né, ah, tem um Almostar, para deixar o Smash, que até me esquecido dele, tá perdido, porra, ele vai quebrar meu SES, filho da puta, bom, se ele não tiver Scar, ai, fodeu, white charge, segura, 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 perdi, perdi por causa, essa boquetagem aí de, Stelte Rock, cara, que, babaquice, velho, ah, não, vou corrigir o time, cara, pera aí, o time, o time tá bom, é que eu tenho que colocar o outro, cara, Electrive não, ele não, ele não, ele não, é, mas ele tem que fechar, vamos lá, vou ajeitar o Electrive, o, Axie, é, cadê, deixei o cara, deixei o cara, deixei o cara sentar, adamantizado, como assim, como assim, pronto, a gente abre aqui o outro, cara, esse é muito bom, para editar pokémons, da, saginha aí, rápido, prático, leve, tu não tem que ficar, precisa de, acho que não precisa nem do Java, nem de nada, um negócio assim, que o PkHex, não, Visual Basic, você não precisa, do Visual Basic, agora vai, porque, ele tem Levitate, isso, ele tem Levitate, então, fica bem mais garantido, agora a gente vai ganhar de vocês, não, e se ele não dá aquele, Stealth Rock, cara, ele não ia me derrotar, incrível, pode vir Sabrina, pode vir, todo mundo agora, bom, eu acho que a Janine, é easy, porque, é o que eu acho, bom, ele pode dar aqui verdência, então, eu vou bater logo, é, pra acabar logo, ih, muito fraco, caralho, trancou, aí deu mole, ele é mais resistente, em especial mesmo, já era, já era, ó, tem um corpo, isso, tá bom, uns 15 minutinhos, Sabrina ganhou da Misty, Giovanni ganhou do Sergio, ah, faz sentido, Blaine é freguês, e, deixa eu falar, não sei como é que eu sobrevivi ao Flare Blitz, eu acho que foi roubo pequeno, que porra, esse corpo é muito forte, eu vou até, bater, acho que eu perdi, né, acho que eu vou meter um, turn, foda, tá, esse time elétrico aqui, tá, tá complicado pra ele, bom, eu posso dar Mirror Code, e agora eu só perco, e isso, Mega Horn, diz respeito, tá, esse time elétrico, não é o melhor, bom, é isso, até,